Vou voltando de Miami, agora tô no Brasil Rodeado das gata, seu parcelas faz piscio Ganhei mais de um milhão, agora tô milionário Minha vida mudou, não vivo mais de salário De carro importado, de terno tipo empresário Joga o Xandão na caça, tem que ser o do mais caro Ela se impressionou, adorou minha condição Fala até que me ama, pra viver na ostentação Noite com duas mulher, amo muito tudo isso Elas brigam, puxa o cabelo, pra ver quem dorme comigo Cafajeste, eu não sou, te explico como é que é Confio até em Judas, não confio em mulher Tu me chama de cachorro, eu te chamo de piranha Partida de ilusão, essa daqui já tá ganha Joga o Xandão na taça, que a dama tá encostando Jeitinho diferenciado, que as menina tá gamando Joga o Xandão na taça, que a dama tá encostando Jeitinho diferenciado, que as menina tá gamando Voltando de Miami, agora tô no Brasil Rodeado das gata, seu parcelas faz piscio Ganhei mais de um milhão, agora tô milionário Minha vida mudou, não vivo mais de salário De carro importado, de terno tipo empresário Joga o Xandão na taça, tem que ser o do mais caro Ela se impressionou, adorou minha condição Fala até que me ama, pra viver na ostentação Noite com duas mulher, amo muito tudo isso Elas brigam, puxa o cabelo, pra ver quem dorme comigo Cafajeste, eu não sou, te explico como é que é Confio até em Judas, não confio em mulher Tu me chama de cachorro, eu te chamo de piranha Partida de ilusão, essa daqui já tá ganha Joga o Xandão na taça, que a dama tá encostando Jeitinho diferenciado, que as menina tá ganhando Joga o Xandão na taça, que a dama tá encostando Jeitinho diferenciado, que as menina tá ganhando Ganhei mais um milhão, agora eu tô milionário Minha vida mudou, não venho mais de fora E não me lembro pra ver quem dormiu Pra você, eu não sei, eu te sinto como é que é Confio, é prometido, não confio em que é Tu me chamas, fica aqui, eu te chamo de fio Tá, 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 tá Pois é, eu te chamo de fio